Olá, está começando mais um TV Fivar especial. E hoje nós vamos falar sobre o MBA de Comunicação, Estratégia e Branding, que está na sua terceira edição. E para nos dar um pouco mais de informação, está aqui conosco a professora Cíntia Carvalho. Boa tarde, professora, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Tamara? Então, professora, a especialização está na sua terceira edição, né? O que a senhora atribui a esse sucesso e o que tem de diferente nessa nova edição? É a própria temática do curso, né? E a área de Comunicação, Estratégia e Branding é uma área que tem muito a ser explorada ainda no nosso país e é a questão também de ser um curso internacional. Isso é um atrativo, é um diferencial bastante significativo no curso. Então, por isso que as duas primeiras edições foram de muito sucesso e pediram, então, uma terceira edição dele. E professora, o que faz exatamente um profissional da comunicação que vai trabalhar com Estratégia e Branding? O aporte todo do curso, ele está focado justamente em aprofundar conhecimentos em todos os elementos que façam parte do branding de uma corporação. Então, a ideia dele é desmembrar a parte de valor de marca, a questão do direito, da propriedade de marca. Então, assim, é um quebra-cabeça que aprofunda conhecimento justamente nessa área que no Brasil ainda é uma área, como eu te disse, pouco aprofundada ainda. Nós temos ainda a carência de profissionais justamente que entendam o contexto maior da questão de marca, não só a sua questão estética, a sua questão gráfica, mas também a questão toda dos elementos constituintes de uma marca de uma forma geral. E quem é o público-alvo desse curso, professora? Bom, assim, nós temos profissionais da área da comunicação social, publicidade e propaganda, jornalismo, relações públicas. Nós temos profissionais da área da administração de empresas, profissionais do design, design de produto, design de moda, design gráfico. Enfim, é uma área que não limita, mas ela, na verdade, ela encaminha justamente aqueles profissionais que querem entender melhor esse contexto todo. Então, ele é de uma variada possibilidade de profissionais que buscam se aperfeiçoar nessa área. Então, a gente tem, na verdade, a preocupação que sejam profissionais que queiram se engajar no quesito marca e alguns gestores que possam entender também esse cenário todo para poder investir melhor nisso. Então, a gente pode dizer que, baseado na sua experiência no mercado, né, de ver que falta profissionais nessa área, que a senhora resolveu desenvolver essa pós-graduação aqui na Fevalha, CMBA? Na verdade, essa proposta, na verdade, nos foi ofertada e eu tive o prazer de conduzir esse projeto aqui dentro da instituição. Ele é uma proposta que veio da Universidade Maior do Chile, através de uma professora, a professora Elisate Kreutz, que inclusive já foi professora dessa instituição, agora faz parte de outra, mas que, enfim, nos apresentou essa proposta, a proposta por ser inovadora, que vem muito ao encontro de um dos pilares da Fevalha, né, de ser inovador, de ser algo que daria uma possibilidade muito grande de capacitação de profissionais específicos e a questão de ser a possibilidade também do primeiro MBA internacional da casa. Então, isso foi bastante estimulante, né, esse desafio e, por ele estar na terceira edição, isso já demonstra uma certa conquista, né, que ele está cada vez mais conquistando simpatizantes, né, e pessoas que estão fazendo e divulgando boca a boca, né, a sua satisfação por fazer parte desse grupo. E o fato dele ter professores da Espanha, do Chile e de Portugal, isso engrandece muito. E aí é um atrativo e uma vantagem, que a gente pode dizer, pela experiência que esses outros países já adquiriram nessa área que nós ainda estamos engatinhando. Então, a gente conta com o know-how desses expertos, né, de outros lugares e que trazem para nós o seu conhecimento e uma troca muito importante de experiências. Professora, e os profissionais, eles podem trabalhar em que, em qual é, especificamente, a área, o mercado desses profissionais de branding? E como é que está o mercado aqui no Rio Grande do Sul, na região de Novo Hamburo, aqui no Vale dos Finos, que é uma região que é a mais abrangente da universidade? É, assim, como eu comecei falando, ela é uma área ainda expansão no país, quem dirá, aqui na região, né. Então, é algo que nós estamos apostando. A FEVALI deu bastante, está incentivando muito esse investimento nessa área de pesquisa, né, e a possibilidade dela é de crescer, de crescer muito ainda, justamente porque tem uma demanda que requer pessoas especializadas para o trato da marca, que a marca não é só a questão da aparência, né, dali da marca FEVALI ou da marca, enfim, qualquer marca que nós tenhamos conhecimento e que identifiquemos rapidamente a questão gráfica. Ela tem todo um elemento de movimentos, das ações de uma organização, né, se é que a gente pode dizer assim, que vão contribuindo para essa marca ser fortalecida, ela ser cada vez mais lembrada, né. Então, aí é que entra a questão da comunicação estratégica, é trabalhar com a reputação da organização, é trabalhar entendendo como que a marca fixa na mente do consumidor de uma forma mais, de uma compreensão mais complexa desse sistema, né. Há também a questão até física, neural, de como que isso acontece. É entender como que uma marca continua sendo imediatamente reconhecida pelo público, mesmo que ela mude de roupa, digamos assim. A gente tem uma, por exemplo, o Google, né, a gente entra lá no site, no portal do Google, e dependendo da época, ele tem uma roupa, né, diferente. Agora a gente está entrando no período de carnaval, vai ter lá, sei lá, confete, serpentina, mas todo mundo reconhece que é a marca Google. Ela só vai se travestindo, digamos assim. Então, é entender esse universo todo de uma maneira que faça com que uma corporação, um produto, uma marca, seja cada vez mais competitivo, porque a gente precisa se valer desse tipo de técnica justamente para conquistar e reconquistar constantemente a atenção do público, porque a gente tem uma série, né, de outras marcas competindo pelo mesmo espaço, pela mesma fatia de mercado. Então, na verdade, a gente tem uma possibilidade de fazer parte de muitas áreas dentro da corporação, e não só de um único espaço, de um único departamento, se é que a gente pode falar sobre isso, assim. Então, é cuidar da identidade, da reputação, da imagem e da marca daquela organização, ou seja, tu abrange praticamente... Que antes, de repente, a gente só ligava a imagem da marca com a publicidade, com o que era mostrado na TV, com o que era mostrado no anúncio de jornal, né, professor? Então, hoje a gente tem todo esse... Essa compreensão. Essa compreensão, né? Nos permite justamente refletir mais. Esse curso tem a colaboração de professores renomados, inclusive não só teóricos, mas pessoas de mercado, como, por exemplo, o Dado Schneider, que é um publicitário gaúcho reconhecido nacionalmente. A gente tem o Ricardo Capra, que foi um dos brasileiros que participou da campanha do Obama, da campanha online. Então, a gente tem pessoas com expertise acadêmica e com muita expertise também de mercado, justamente para ter essa convergência dos dois polos, para dar mais condições das pessoas poderem entender esse complexo universo todo aí que a gente já comentou, e poder desenvolver estratégias que sejam cada vez mais efetivas, né, para poder conquistar a sua parcela no mercado. Professora, e esse MBA, ele tem duração de quanto tempo? Um ano e meio, sendo que durante um ano são os módulos das disciplinas, né, as disciplinas acontecem às sextas à noite e sábado durante o dia, manhã e tarde, e depois um semestre dedicado para o desenvolvimento do trabalho final, que é a redação de um artigo científico. Nesse meio tempo, a gente tem aulas com módulos, cada dois finais de semana nós temos disciplinas, né, intensivas, e com essa mistura de pessoas do nosso próprio corpo docente da FEVALI, de pessoas do mercado e pessoas internacionais. E quem está vendo o programa, professora, e se interessou pelo MBA, aonde ele pode adquirir mais informações? Bom, a FEVALI tem informações específicas, né, no seu site, www.fevali.br barra pós, sem acento, aí tem que linkar na área da comunicação, e lá é possível ter acesso ao MBA em comunicação estratégica e branding. E também pelo telefone, né, 51-3586-8800, ramal 9070 ou ramal 8949. E as inscrições, professora, elas podem ser feitas até quando? As inscrições desse curso, elas já estão na finaleira, né, então liguem-se, até dia 31 de março, né. A seleção é feita através de entrevista individual e análise do currículo. Quantas vagas estão disponíveis, professora? Nós devemos ter ainda umas 10 vagas, porque nós temos até 30 vagas disponíveis, né, mas já tem uma parcela de inscritos aí, que precisa ser analisado também, né. Não consegui fazer ainda as entrevistas com todos, mas... Então tá, professora, eu queria agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa, espero que todos tenham gostado, e esse foi mais um especial TV FEVALI. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri